Uma ação inédita do Ministério Público Federal, com base em pesquisas, fez com que o Banco do Brasil reconhecesse que se beneficiou com o período escravagista brasileiro. Ela se inscreve no âmbito das ações de reparação pela escravidão que já existem em outras partes do mundo, sobretudo no Caribe, que tem um comitê que trata disso. Esse inquérito já teve, a gente já vivenciou um momento histórico, que foi o pedido de desculpas formulado pelo Banco do Brasil em 18 de novembro de 2013, quando nós fizemos uma audiência aqui no Rio de Janeiro. A investigação é baseada em um estudo de 14 pesquisadores de universidades brasileiras e americanas, que revelou o vínculo direto entre traficantes de escravizados e o capital usado para investir em ações do Banco do Brasil. O maior acionista privado do Banco do Brasil em 1852, 1853, era o maior traficante da Praça do Rio, que chamava José Bernardino de Sá. Só que isso é a ponta do iceberg. O que a gente sabe é uma parte, a gente tem muito mais para descobrir ainda. Apesar do pedido de desculpas feito à população negra, a instituição ainda não estabeleceu medidas de reparação concretas, o que fez com que o Ministério Público realizasse uma nova audiência para cobrar explicações. Essas iniciativas ainda são insuficientes nessa discussão. Reforçamos a necessidade de um aprofundamento da pesquisa histórica, a estruturação de um novo pensamento sobre a organização e funcionamento da instituição e a construção com a sociedade brasileira de um programa de reparação. Durante a audiência, o Banco anunciou que terminou a fase de escuta e coletas de dados para o desenvolvimento de um Pacto pela Igualdade Racial, um pacote de ações que deve servir de guia para as instituições públicas e privadas que será divulgado no próximo mês. O que veio, por enquanto, dessa formulação do pacto, pacto que deve ser tornado público no comecinho de dezembro, o que veio dessa formulação é que deve ser um conjunto de políticas para envolver instituições públicas e privadas no combate ao racismo institucional. Para a pesquisadora Beatriz Mamigonian, é preciso ir além, reconhecendo, de fato, o passado histórico do país e seus impactos na sociedade atual. Como uma das principais instituições brasileiras, o principal banco brasileiro, seria importante que o banco desse o exemplo de como lidar com o passado. Esperamos que o banco, mas também que a sociedade brasileira, se engaje numa busca por conhecimento. Nós, todas as cidades brasileiras, têm como fundadores, as que foram fundadas no período colonial e no período imperial, tem fundadores que foram, em geral, bandeirantes ou grandes senhores de pessoas escravizadas, de terras e escravizadores de índios. A gente precisa lidar com esse passado. Obrigado.